E a semana começou tensa em Cascavel. Nessa madrugada, dois homens morreram, vítimas de homicídio. O motivo? Ciúmes! A ex-namorada do batirador estava em uma confraternização com amigos e o homem resolveu aparecer por lá. Quer os detalhes? Põe na tela. Pois é, a semana começou violenta em Cascavel. Essa ocorrência foi registrada hoje pela madrugada. A polícia militar e também socorristas do SEAT foram acionados até a casa no bairro Santo Onofre, na região oeste da cidade. No local, havia uma pessoa ferida com pelo menos quatro perfurações de arma de fogo que foi encaminhada em estado grave ao hospital. E outros dois homens que também haviam sido baleados, mas que morreram na hora. As informações repassadas no local são de que o homem havia visto fotos nas redes sociais dessa confraternização. E percebeu que a ex-mulher dele também estava nesse encontro. Ciúmes, crime passional, o homem acabou ficando irritado depois de ter visto essas publicações nas redes sociais e foi até o local armado, efetuando diversos disparos contra as pessoas que estavam no local. A mulher não tem nenhum tipo de envolvimento amoroso com as pessoas que foram mortas ou com o rapaz que foi ferido. No local da festa estava ainda um bebê de colo, que inclusive seria filho do atirador. Nós conversamos com a polícia militar que deu detalhes a respeito do atendimento dessa ocorrência. Confira. As notícias são de que duas pessoas do sexo masculino estiveram no local, acabaram utilizando um revólver e uma pistola, inclusive recarregando as armas para a realização desses crimes. Em princípio, elas chegaram já para cometer esse ato, já atirando, por conta de um dos autores ter se envolvido emocionalmente com uma das mulheres ali, era convivente da mesma, e ela parece que postou aí na rede social alguma notícia, alguma que estaria junto com essas pessoas, e ele teria também ido para praticar um feminicídio lá no local. E só não praticou o feminicídio aí por conta que estaria com a filha no momento ali que ele iria efetuar os disparos contra ela.